Olha pessoal que maravilha! Olha essas duas alfaces, alface roxa e alface verde. Veja só que legal, vocês poderão plantar no canteiro ou em vaso, em algum balde, na floreira do apartamento. Ok pessoal? Bem legal, não deixa de plantar, isso é muito importante porque vamos colher bons resultados, ótimas verduras, colher fresquinho, assim não comeremos agrotóxico. Certo pessoal? Olha, esse vídeo é bem interessante e vocês, por gentileza, curtem isso porque vocês poderão mostrar para seus familiares, seus amigos, para que eles possam fazer também. Mesmo que seja na casa, numa latinha, numa garrafa, vocês poderão colher bons frutos, boas verduras, ok pessoal? Vou pedir um favor, que não deixe de inscrever no canal e se vocês já são inscritos, participam, incentivam outros para que eles possam então ver essa maravilha, tá bem? Mostra para seus amigos, parentes, para quem vocês quiserem, divulga esse canal porque assim vai ajudar as pessoas a ter mais contato com a natureza, com a terra. Ok, muito obrigado pessoal, estou falando um pouquinho assim, meio cansada porque já movimentei bastante aqui hoje e então está aí. Muito obrigado por quem já acompanha o canal, os que ainda não acompanham, sintam-se à vontade em acompanhar, também criticar ou até mesmo elogiar, mas seja o que vocês quiserem, sempre estarei à disposição em aprender com vocês também. Um abraço!